Muito obrigada. Nossa, a condição tá muito ruim, tá bem difícil. Até que eu sou acostumada um pouco, sou brasileira, né? Então já é bem parecido com o mar do Brasil, ficar me mexendo, balançado. Mas o vento tá atrapalhando muito, esse vento não tem no Brasil, tá muito forte. E tá bem difícil pra encontrar uma onda, assim, tem altas ondas, mas o acabo, o vento tá na direção errada, assim, junto com o suel que tá vindo. Então tá bem difícil, mas espero que amanhã vai tá melhor e todo mundo tenha boas ondas. Now, we saw Steph go down earlier today, that really opens up the field, both at this event and in terms of the world title. Does that play in terms of motivation for you? Ah, muda tudo. Acho que todo mundo ficou feliz, porque, nossa, a Chelsea, a Stephanie já tá vindo por duas vitórias em Gold Coast e em Bells. E é bem complicado, assim, é tipo, todo mundo falou assim, Nossa, a Steph não vai cair uma nas oitavas nem nas quartas, porque, assim, fica mais difícil, o ranking fica mais difícil, não fica tão fácil pra ela, as meninas ficam mais emboladas no ranking. Então, acho que todo mundo fica feliz pela essa caída, com certeza ela não tá feliz, mas a maioria das meninas fica feliz porque embola mais um pouco o ranking, então é melhor pra todas. E a última pergunta, amanhã você vai enfrentar a Sallie Fitzgibbons na quarta-final, ou, Chelsea. Chelsea Edges na quarta-final, sim. Chelsea Edges na quarta-final, Chelsea é um bom dia hoje, ela é um campeão mundial, suas opiniões sobre isso? Ah, é, já é a terceira vez, a gente já, a gente competiu em Gold, competiu em Bells, perdi duas vezes, tipo, pra ela, que foi essas duas, dessas duas quartas de finais, então, acho que agora eu tô indo com tudo mesmo, nossa, eu já fui com tudo na, em Bells, mas não achei uma boas onda, e agora ficou mais complicado, tipo, deixar ela ganhar mais uma vez, três vezes, não dá, né, eu acho que vou com força total, vou muito feliz e, nossa, espero que dê tudo certo. Super difícil, congracilos. Thank you.